O operacional de Condeiros, responsável pelo Sul de Minas, na data de ontem, nós fomos acionados para essa ocorrência. Então, nós iniciamos as buscas, as pessoas, as possíveis vítimas que poderiam ter sofrido um acidente ocorrido. Nós já encontramos, agora à tarde, mais dois segmentos corpóreos, que nos leva a crer que seriam a falta de dez pessoas desaparecidas, as dez possíveis vítimas. Nós não podemos afirmar ainda que são segmentos corpóreos, iremos aguardar a constatação pela Polícia Civil e de Gerais. A partir do momento que o governador do Estado tomou conhecimento do incidente, ele determinou o chefe dos órgãos de segurança do Estado, que adotassem todas as medidas necessárias para fazer frente ao incidente. Então, foi acionado o corpo de bombeiros, Polícia Militar, Polícia Civil, Defesa Civil. Ainda acionamos ainda, né, os prefeitos do município aqui, que abrangem o lago, além da Marinha, que é o órgão responsável pela capitania dos portos e as embarcações que aqui trafegam. A localização agora à tarde, coronel, como é que foi essa dinâmica? Nós estamos com a técnica de mergulho submerso, são feitas varreduras, né, o local está permitindo uma visibilidade de até dois metros, que é diferente de alguns rios que a gente mergulha. Então, o pessoal faz a varredura ao fundo do lago e estão me encontrando nos segmentos corpóreos. Eles são colocados em um local, uma bolsa, né, e são submergidos e entregam à Polícia Civil para a constatação de que parte da pessoa que que seja o segmento corpóreo. Coronel, a gente está ao vivo agora aqui na Globo News, o senhor mencionou que agora há pouco foram encontrados os segmentos corpóreos de mais duas pessoas e havia dois desaparecidos. Então, agora o corpo de bombeiros já passa a trabalhar com números de dez mortos e nenhum desaparecido? A princípio, sim, tá? O que vai acontecer? E confirmadas, então, as dez mortes... Mesmo com a localização desses dois segmentos corpóreos, nós manteremos ainda as buscas submersas que alguns corpos ainda estão sendo umas partes. Então, para que a gente feche o local, constatando que todo o segmento que fosse possível ser encontrado, nós encontramos. Então, a gente descarta as oportunidades desaparecidas, né? A princípio, sim. A princípio, sim, tá? Mas vamos manter as buscas para a gente chegar nessa confirmação ideal. O seu segmento é para a tarde, já que a gente fica ao sério, tudo bom? Não, não posso precisar. Agora, uma pergunta. Na sua informação, são seis pessoas de uma mesma família, procede? Sim, são parentes, são próximos, tá? São aproximadamente oito pessoas de uma mesma família. Agora, com relação à embarcação, como é que está a situação? Você tem que retirar também? A embarcação adernada, nós vamos tentar, caso a Marinha solicite, fazer a elevação. Nós vamos fazer a retirada dela, fazendo a flutuação do equipamento, tá? Mas nós ainda vamos avaliar a possibilidade e a capacidade de ser feita, uma vez que a frente dela foi destruída pela pedra. Então, nós temos a... Todo o casco dela está com água. Então, nós vamos tentar, com o equipamento que nós temos aqui hoje, fazer essa flutuação da embarcação. Você pode dizer para a gente, Flamel, que os outros oficiais de atendimento a vítimas, nós temos dez óbitos de infelizmente. Mas aqueles que sobreviveram, que foram atendidos, às vezes os números não convergem, confundem, o que você pode fazer? Olha, a princípio, o que foi passado para a gente aqui, né, que nós chegamos, ao todo, parece que não me engano, são 25 pessoas ao todo que estavam nesse incidente. Nós ainda estamos fechando e vamos contar com o apoio da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Secretaria de Turismo, para a gente fechar esse número corretamente, até para a gente fechar toda a documentação do incidente. Sim, nós vamos permanecer ainda hoje, até enquanto a luz do dia permitir o nosso serviço, né, de a gente fala, de mergulho, tá? E, provavelmente, devemos continuar amanhã ainda, essa última varredura, na procura de todos os segmentos que a gente consiga localizar. A princípio, nós estamos com duas embarcações. Uma ainda está só com a parte da frente dela danificada e a outra nós achamos restos, pedaços dessa embarcação, tá? A princípio, o que foi no passado, as embarcações estavam com a capacidade, dentro da capacidade permitida de pessoas. Inclusive, uma permitia 12 pessoas e ela estava com 10. Quantas embarcações estavam no tênis, ali, naquele peixe de água? Não sei precisar, isso eu só vou ter que verificar com a secretaria lá, que eu não sei esse número correto. Está todo mundo assustado, aconteceu, mas ao mesmo tempo, feliz, porque não era um dia de sol. Ele poderia ter um número muito maior de vítimas, o senhor também pensa dessa forma? Olha, a gente torce para que nada ocorra, um incidente desse é um incidente da natureza. Então, a gente espera sempre que tudo transcorre na melhor normalidade possível. Infelizmente, pessoas faleceram. Falar para o senhor que a gente queria que o incidente aconteça é impossível. A gente queria que aconteça. Mas ninguém, em sua consciência, irá fazer isso. A gente espera que sim, que as pessoas consigam cumprir, passar pelo seu luto e sobrepujar essa dificuldade que vão passar na sua vida. Não sei de precisar. Sinceramente, eu não sei de precisar. Eu sei de duas, são as que nós estamos trabalhando próximas a elas. As demais que aparecem naquela filmagem, eu particularmente, eu não tenho informação sobre todas as lanchas que foram atingidas. Inclusive, na hora que eles estão saindo quente, você vê que uma lancha até colide com a segunda lancha. Então, eu não sei de precisar. Não adianta, eu vou tentar aqui, que eu vou tentar chutar um número, não é preciso. Existe um limite de embarcações para estarem naquele local ao mesmo tempo ou não existia essa regra? Existe um acerto do município com a Marinha. Aí eu vou pedir os senhores para verificar com eles que eu não tenho conhecimento dessa norma. Sim. Obrigado, gente. Boa tarde. Boa tarde a todos. Meu nome é Marcos Pimenta, estou delegado regional em Passos, que compreende a área do local dos fatos. Tão breve, na data de ontem, a Polícia Civil foi cientificada dos fatos. Ela, com três equipes de policiais, tanto delegados, escrivães, investigadores e peritos criminais, nós nos deslocamos a princípio para a área da superfície da MG 050. Fizemos o adentramento por cima. Os trabalhos técnicos foram gareados naquele momento. Foi possível analisar e ver alguns destroços de embarcações, alguns materiais, vestimentos, chinelos e etc., de pessoas que poderiam estar nessas lanchas. Posteriormente, ato contínuo, nós fomos para um clube náutico nas imediações, onde até o presente momento, e naquele momento já estava, há um grupo de trabalho envolvendo Polícia Civil de Minas Gerais, Corpo de Bombeiro de Minas Gerais, a Polícia Militar de Minas Gerais, a Defesa Civil, a Marinha do Brasil, e todos estão, sem a menor vaidade, incumbidos e envolvendo todos os esforços, visando a localização do maior número de vítimas possíveis. O que nós temos de concreto? Havia uma embarcação de nome Jesus, que estava ocupada por dez integrantes. Esses dez integrantes, até o presente momento, eles não apareceram, e foram surgindo corpos e fragmentos de corpos. Então, muitas vezes eu vou me poupar, falar aqui, em respeito às famílias. Esses corpos, tão breves, eles eram aportados no clube. Nós fazíamos, juntamente com o perito criminal lá, da identificação célere, catalogando os destroços dos corpos e parte dos corpos. E, ato contínuo, esses corpos eram encaminhados para o IML na cidade de Passos, é a sede do posto de perícias integradas da Delegacia Regional de Passos. Ontem, então, já havia, ao todo, oito corpos, sete corpos naquele local, lá em Passos. Hoje de manhã, mais um, e agora, com essa notícia, total de dez pessoas. Nós fizemos um grupo de acolhimento com os familiares das dez pessoas que estavam em tese desaparecidas, desde essa embarcação. Todos, antes mesmo de qualquer informação que eu passe para os senhores, eles são cientificados. Nós estamos trocando e dando celeridade, a maior rapidez possível, a Polícia Civil está identificando. E, dentro daquilo que é possível, nós estamos fazendo para permitir um velório digno para essas famílias enlutadas. Já conseguimos liberação de um corpo. Então, a Polícia Civil tem, oficialmente, a identificação de um senhor. Ele já foi, inclusive, o corpo dele liberado para a família, para poder se enterrar. Paralelar a isso, nós conseguimos um reconhecimento precário, que a gente fala, que são os familiares que lá estavam, com fragmentos corpóreos e também com algumas características, aparelho, tatuagem, enfim, anel, enfim. Mas que, para a Polícia, carece de robustecer esses indícios. Como que nós vamos robustecê-los? Pegando material genético dos corpos e fragmentos, comparando com o filho, ascendente e descendente, para ter uma confirmação oficial. A Polícia Civil vai trabalhar com a maior cautela. A gente entende esse anseio por informações, mas, oficialmente, a Polícia Civil tem um nome já afirmado. E o médico legista falou que um segundo nome foi identificado nesse momento. Então, teriam dois indivíduos já comprovados e os corpos nós estamos analisando em passos. E toda informação, como dito anteriormente, é previamente informada, é repassada para as famílias, para, então, liberar as informações para os senhores. Essa segunda pessoa é identificada, já tem nome, dela e dela? Creio que sim, não tem aqui nas minhas mãos, porque foi nesse momento, mas, em breve, eu passo para os senhores. A Polícia Civil também instaurou um inquérito policial paralelo ao inquérito que vai tramitar pela Marinha, visando averiguar se há responsabilidade de terceiros no fato. A princípio, o nosso foco principal e de todos os atores é a localização do maior número de vítimas possível. Nós estamos concentrando nossos esforços para isso. Posteriormente, nós vamos ver, ouvir geólogos, se teve algum problema lá de estrutura, mas, a princípio, nós estamos querendo identificar e acalmar, acalentar essas famílias enlutadas. Doutor, há um vídeo que se for em que uma mulher é desesperada e grita para as pessoas só saírem, que a galera estava descendo, que era questão do hospital. Vocês ouviram o que o presidente já, já ouviu o que o presidente, se nem para entender, por que a embarcação não saiu? Sim, ainda não fizemos esse trabalho. Fizemos, sim, o trabalho, ouvimos o proprietário da lancha, Jesus. Ele estava numa pousada, junto com essas dez pessoas. E antes dessas dez pessoas saírem para o passeio, ele tirou foto, essa fotografista conosco, e está nos auxiliando na identificação desses corpos lá no IML, em passos. Com relação a testemunhas e outras, nós vamos ouvir com o maior cautela durante toda essa semana. Já vamos providenciar uma equipe com três delegados da Delegacia Regional, mais um delegado aqui de Piuí, para dar celeridade nos fatos. Mas, a princípio, a gente não ouviu nenhum familiar agora em respeito ao momento. O que é que a perícia já começou? Já, a perícia começou desde ontem. A polícia trabalha de, é, ininterrupto, desde ontem nós estamos aqui. Não conseguimos dormir, todo mundo envolvido, com sentimento, nós somos da região. Entendemos que o Lago de Furnas é uma riqueza muito grande para a população mineira. É foco do turismo, é importante fomentar isso. O que precisamos agora é corrigir eventuais problemas que houver, assim dizendo. Mas, realmente, foi uma ação vista ali pela natureza. Mas, o expert, que vai ser um geólogo, é melhor ouvi-lo do que ouvir um delegado de polícia no tocante a esse tema. A gente acredita que a ação do vento, o som que pode ter de alguma lancha, e a chuva em grande volume pode ter provocado, mas isso no decorrer dos anos, não de uma hora para a outra. Sim, eu acredito que a Marinha do Brasil possa ter essa resposta, juntamente com a defesa civil, porque não é atribuição da polícia civil, a polícia civil investiga algum fato típico criminal, ela tem expedição de RG, de identidade. Toda morte violenta, a polícia civil instaura um procedimento, tanto para identificar as pessoas ali dizendo, poder identificá-las legalmente, para poder enterrar e etc., e também para ver se houve uma responsabilidade. Eu posso, no final dos acontecimentos do meio inquérito, pedir o arquivamento, uma vez que foi um fato atípico penal. E posso também, no caso em tela, procedido todas as diligências com cautela, indiciar uma pessoa. Isso em hipótese, né? A gente está falando uma hipótese. Sim, no caso em tela, o dono da lancha, o proprietário dessa lancha que eu ouvi, ele é parente da maioria das... possivelmente ele não cobrou, ele emprestou. Eu vou perguntar, essas vítimas já estão seguradas? Porque você não paga em valor. Sim, na verdade, aqui, você pode ter emprestado também a lancha. A gente não chega... ele está até nos ajudando a reconhecer formalmente as pessoas. Ele está lá, morreram várias pessoas da família dele. Ele está, ó, esse aqui... Enfim, ele está nos ajudando lá, pessoal. Peço só sensibilidade no caso em tela, mas vai ser ouvido. Nós não vamos poupar esforço. Todos os questionamentos que vocês estão fazendo, eles serão esclarecidos no momento oportuno. O importante agora é acalentar essas famílias enlutadas, identificar o maior número de vítimas possíveis e, posteriormente, com cautela, com serenidade, a Polícia Civil vai esclarecer as questões. Sem nem na ouvir, delegado, gostaria de saber, a Polícia Federal disponibilizou algum núcleo de identificação para as pessoas, senhores? Os senhores vão usar? E a segunda pergunta, completando essa, os senhores criaram um núcleo de vacisados. O tipo de informação está segurando e qual é a vantagem para... Tá, são... Primeiro, a Polícia Federal sempre é prestativa com a Polícia Civil de Minas Gerais e, prontamente, disponibilizou o seu Instituto de Identificação, que a gente já troca informações quando há explosões de caixa eletrônica e etc. Então, é o mesmo tipo de aquisição de material para genética. Ainda não foi necessário. E isso, quem vai sentir ser necessário ou não, são os peritos criminais da cidade de Passo. Ah, para vocês terem ideia, nós estamos aqui para atendê-los. Há uma equipe composta com investigadores e com peritos criminais onde os corpos estão sendo levados. Há outra equipe da Polícia Civil trabalhando no IML. Então, é um lápis muito grande, é um vasto número de policiais civis. E, se necessário, se os médicos legistas e peritos criminais entenderem por bem, nós acionaremos a Polícia Federal sem vaidade alguma, porque o que a gente quer aqui é a mesma coisa que os senhores querem. É identificar e, depois, com cautela, responsabilizar. A outra pergunta, se me pergunto... O grupo que nós criamos, são dois grupos. Um, de trabalho entre todas as instituições, precisando evitar informações confusas. Então, a gente criou esse grupo para atender. É um comando rápido, célere. E nós, Polícia Civil, nós criamos um grupo de acolhimento para os parentes das pessoas desaparecidas, dos já identificados, visando a primeira informação pela Polícia Judiciária para eles serem repassados. O que eu acho mais justo e gostaria que fizesse comigo. Então, a Polícia Civil trabalha com cautela, ela visa acalentar. Lá nesse grupo nosso, a gente pergunta se está tudo bem, se está precisando de alguma coisa, passando os contatos de funerária. Tudo que a gente pode ajudar essas pessoas, que são... Tem pessoas do outro estado, do estado de São Paulo, que não conhecem a cidade de Passos. Então, a gente faz um acolhimento. E também a gente busca informações. Se consegue falar com o dentista para o mercado dentário, se tem fotos em mídias sociais com uma tatuagem, etc. Se reconhece, se alguém usava aparelho. Então, um dos corpos tem aparelho. A gente já reconheceu por isso. E, só para concluir no tocante à identificação, nós já identificamos dois corpos, como disse, o nome do segundo eu vou procurar saber para avisar para vocês. E os outros seis que já estavam em Passos foram reconhecidos de maneira precária. Para a Polícia Civil, nós precisamos robustecer essa precariedade mediante laudos periciais. Dentro desse enfoque, delegado, só para fechar uma pergunta, esses dois corpos que ainda devem ser localizados, e o senhor avalia a dificuldade que eles possam estar muito submersos? No tocante aos corpos, foram localizados outros dois corpos agora. Enquanto nós estamos aqui, o Corpo de Bombeiros, a Marinha do Brasil, logrou êxito e resgatou dois corpos. Esses corpos estão sendo encaminhados para Passos. Delegado, você pode concluir que são as dez pessoas que estavam em embarcação? Não posso. Formalmente, eu careço de provas técnicas. A Polícia Civil trabalha com informação técnica, que às vezes a informação que o jornalista tem é muito mais cérebro do que a que eu posso dar. A que eu posso dar, eu vou falar que o corpo é do indivíduo tal, RG tal, e foi reconhecido. Por quê? Porque o DNA recolhido do corpo dele, angariado no corpo dele, é compatível com o DNA da filha, 99,999999 é o indivíduo. Aí eu te falo que quem morreu. Antes, a gente pode só falar que houve o reconhecimento precário dos outros corpos. E esses dois corpos que foram localizados agora, por óbvio, eles vão ser encaminhados a Passos. Nem o precário nós temos, porque o núcleo familiar está lá. Não, eu não consigo te afastar, por exemplo, eu posso ser um forasteiro, ser um turista de Ribeirão Preto, estou aqui, aqui é um núcleo muito grande de turismo regional e nacional, é muito linda a região, pode ser que eu estava caminhando lá, eu e uma pessoa estamos lá e caiu a pedra, entendeu? Até o presente momento, nós estamos aqui, a polícia civil e os demais órgãos não recebeu, nenhum dos órgãos recebeu informação de outros desaparecidos, só que se for um forasteiro, uma pessoa sozinha, pode ser que esteja, pode ser que esteja, o corpo de bombeiros, como dito anteriormente, ele irá continuar com seus trabalhos, a marinha vai continuar com seus trabalhos, Nós estamos iniciando, nós não estamos com pressa de terminar o trabalho, eu não estou entendendo, a gente não vai interromper trabalho, nós estamos no início do trabalho só, só isso, foi ontem, nós estamos no segundo dia, então vocês às vezes perguntam quantos dias, etc, nós não temos a menor preocupação e se for necessário nós vamos trabalhar de eterno, porque é a nossa função, então os mergulhadores e os bombeiros vão continuar no local, a marinha vai estar lá, a polícia militar dando o apoio sempre que necessário, Polícia Civil identificando, fazendo o seu inquérito, defesa civil, e é assim que vai ser. Não, o piloto precaramente ele já foi, já foi identificado, tá? Há ali um avô, uma avó, o pai e um adolescente de 14 anos. Havia também... Ah, outras pessoas... Eu passei hoje, nós fizemos para a imprensa em passos, se alguém tiver os dados, eu peço que compartilhe, porque lá está a idade e a naturalidade. Fica mais fácil para os senhores, eu não passei os dados completos, porque são completos só da pessoa que nós já tínhamos identificado naquele momento. Agora nós vamos ter dois, eu vou passar para os senhores. Então, breve, o médico legista me passa a qualificação. Todos se conheciam? Todos se conheciam, eles estavam em um ambiente que é muito comum, cercado por ranchos, a região é linda, maravilhosa, ela centraliza turistas do Brasil inteiro, vira e mexe a propaganda nas mídias e etc. Infelizmente, aconteceu, eles estavam nesse rancho e havia um casal da região do estado de São Paulo, muito provavelmente eles foram apresentar os cânions para esse pessoal e, numa fatalidade, caiu a pedra em cima deles, de maneira feroz, igual todo mundo pôde ver no vídeo, e com aquela caonda, com aquele choque, outra lancha que estava no local submergiu. Então, foram duas lanchas. Essa primeira, que não teve vítimas, vítimas fatais, teve o seu primeiro socorro se foram socorridas pelas outras duas lanchas que estavam no local. A gente tem um número tudo certo lá, mas seria também leviano da minha parte, igual o comandante do Bombeiros falou, Giovanni, seria leviano em falar um número agora, minha cabeça também, dados, números... E quando as atividades poderiam ser reformadas? Existe uma previsão agora? A defesa civil que vai falar se ela vai liberar a área ou não, a prefeitura dos municípios São José da Barra, Capitólio, que são limítimos, e São João Batista do Glória, que é outro município que circundam aqui, que são limítimos. Nós vamos dar todo o apoio aos municípios da região, no que for possível, e já estamos tendo todo o apoio dos municípios, em logística, estão nos ajudando também. É isso que nós temos aqui da Polícia Judiciária. Saindo daqui, só para afindar, eu vou para o ML em passos e farei nova contabilidade, nós vamos averiguar. Só deixar bem claro para os senhores que não é uma perícia fácil de fazer, não é uma perícia rotineira de fazer, ela carece de uma atenção maior, de umas peculiaridades que o caso tem que respeitar. A gente não pode acelerar mais do que a gente está fazendo. Peço a compreensão de todos. Obrigado, obrigado. Sargento Bander, podemos começar? Sim. CNN ao vivo, gostaria de saber, o senhor, o que a defesa civil tem de orientação para as pessoas? O seu local vai ligar, o seu local vai ser fechado, a tendência de todos, a liberar, quando? Boa tarde a todos. Eu sou o Sargento Bander, agente regional do DP civil da 18ª Redec, sediado em Poste Cautas. Bom, assim que nós tivemos a notícia do evento ocorrido no Capitólio, deslocamos para o local, onde foi instalado o posto de comando de operações, tomamos conhecimento dos fatos, e fizemos contato também com a coordenadora municipal de proteção do DP civil, de Capitólio, Ângela, que já tinha tomado algumas medidas preventivas, que é a interdição de alguns acessos, para facilitar o trabalho dos cobrados bombeiros e dos demais órgãos de defesa social. E atualmente nós vamos fazer uma nova reunião com os prefeitos municipais, e nessa reunião vai ser estabelecido as outras normas que vão ser colocadas em prática para manter a segurança dos turistas da região, os trabalhos, se vai ter os geólogos para fazer os laudos da área, para depois ser liberada todas essas áreas. Depois dessa experiência, é possível que a defesa civil orienta da região para alguns procedimentos que eventualmente não foram tomados no centro? Capitólio, São João Batista do Glória e São José da Barra têm históricos de cabeça d'água. Então, desde o final de 2020, onde aconteceu esse evento adverso aqui de cabeça d'água, já foram feitas várias campanhas preventivas para os turistas, justamente para a prevenção, preparação, emitindo alertas, como chuvas intensas, cabeça d'água, justamente para ter esse trabalho preventivo e dar tempo aos banhistas, aos turistas, se prevenirem, escolherem os locais apropriados para frequentarem e que Capitólio é uma região rica em turismo. Então, nós temos essa preocupação desde muito tempo sobre emitir as alertas, justamente para as pessoas se prepararem e se prevenirem. Por exemplo, mais cedo a gente conversou a senhora do Banílio com a Penetrona Graciela, da Prefeitura do Estado de Minas, ela disse que a responsabilidade da fiscalização, do monitoramento de risco daquela área é da Prefeitura. Eu queria reforçar isso, para entender de quem era a responsabilidade de manter o monitoramento constante daquela área para evitar a tragédia que acabou não sendo evitada, deixando 10 mortos. De quem era a responsabilidade de fazer uma análise daquele local com frequência para saber se ele era adequado para receber o monitoramento como recebeu ontem nessa tragédia? Como o próprio delegado relator, esse não é o momento, logicamente, nós estamos em parte preocupados nas buscas e essas responsabilidades em ter ocorrido do inquérito não seria aleviando eu falar alguma coisa referente a isso, principalmente que está sendo... ...a responsabilidade do acidente e das mortes. Eu estou olhando para trás, a responsabilidade de fiscalizar o local... Isso vai ser verificado não ter que votar inquérito, isso vai ser verificado. Então, seria devianto, desde que estão em inquérito, já será verificado posteriormente. Será verificado. Os senhores vão manter essa estrutura de buscas? O delegado acabou de falar agora há pouco que não existe uma preocupação com o tempo, existe uma preocupação com o trabalho para ser realizado. Mas os senhores não trabalham com uma determinada data, um ponto para encerrar a operação? Não, logicamente, nós estamos preocupados, logicamente, em terminar as buscas para dar, logicamente, aos seus entes queridos, aquele enterro realmente que são merecidos. Então, eu creio que até achar todos os fragmentos, as operações irão continuar. Boa tarde a todos. Tenente Coronel Trajano, comandante da 18ª Região da Polícia Militar, conselho de impostos de caudas e responsável pelo policiamento por essa área também. Então, logo, tomamos conhecimento do fato através do comunicado em termos da Polícia Militar. Nós buscamos auxiliar os demais órgãos do Estado, Polícia Civil e Polícia Militar, com a coordenação das atividades. Auxiliando também em relação ao deslocamento de feridos e atendimento nos respectivos hospitais aqui da região. Então, a Polícia Militar de Minas Gerais, ela atua como órgão de apoio, principalmente ao Corpo de Bombeiros, à Marinha do Brasil e à Polícia Civil neste momento. Boa tarde. Boa tarde. Serginho, prefeito aqui. Estou prefeito de São José da Barra. E eu queria lamentar esse ocorrido em respeito aos familiares. A minha cidade está abalada. Nós perdemos três entes queridos, vidas que importam muito para São José da Barra. Mas temos que enfrentar essa situação e de cabeça erguida nós vamos enfrentar. E queremos, primeiramente, eu quero agradecer a toda a Polícia Militar, Bombeiro, Polícia Civil, Defesa Civil, todos que empenharam. De ontem para cá foi muita luta até anoitecer. Hoje nós começamos, eu estava lá presente seis da manhã e juntos eu pude presenciar o trabalho deles, um trabalho diferenciado e muito empenho, lindo, maravilhoso. Quero agradecer a você, Luiz. Muito obrigado pelo apoio. Você foi muito importante no seu apoio para nós e para todas as polícias, para o Bombeiro, para todos. e quero dizer também que no Hospital Nosso de São José da Barra na tarde de ontem passaram sete pacientes, sete feridos, né? E um trabalho que a nossa equipe efetou com muita presteza. Alguns ficaram lá, outros tivemos que encaminhar que estavam mais graves para Santa Casa de Misericórdia de Passos, mas lá não teve nenhum óbito. Eu acho que os óbitos que estiveram ficaram submersos aqui mesmo debaixo daquela pedra que todos viram, né? Estou à disposição. Os senhores estão fazendo um trabalho conjunto no sentido de criar um padrão de segurança regional. Vocês estão discutindo alguma coisa que há que se precisam ter mudado depois dessa experiência? Amanhã, já marcamos uma reunião às nove horas da manhã aqui na Marinha do Brasil, juntamente com com o comandante da Marinha e eu com o prefeito do Capitólio que está aqui junto comigo, o Cristiano, juntamente com a Defesa Civil, o prefeito também de São João Batista do Glória que não pôde estar presente aqui hoje, mas está aqui representado pela sua secretária e iremos amanhã abordar esse assunto e ver o que pode ser feito para estar ainda mais protegendo o nosso turista e a nossa população. Se tiver algo que possa ser feito para estar ainda mais melhorando a segurança, amanhã nessa reunião estaremos abordando. realmente eu ouvia essa reportagem e não teve essa conversa, o prefeito de Capitólio, Cristiano, vai falar e vai comentar aqui também, mas realmente hoje um dia de luto, um dia de muita dor para o nosso povo, não deu tempo a gente pensar nisso. Podemos pensar em amenizar o sofrimento das famílias enlutadas que estão aí nesse dia tão sofrido para nós. e Medim Madeira eu estou aqui também para ser solidário com as vítimas Nova Resende e nesse momento de muitas dificuldades hoje eu vim de manhãzinha para cá para ser solidário com as vítimas e também com a região nós temos que estar juntos em todos os momentos foi um acidente todos acho que podem ver da natureza e aí os turistas passeando se divertindo e aconteceu o que aconteceu hoje eu estive no local com o pessoal do bombeiro e nós temos que valorizar muito o corpo de bombeiro muito mesmo a defesa civil a marinha que estava ali junto a civil e a militar desde de manhãzinha ontem trabalhou até a noite hoje pegou cedo lá desde de manhã eu estive no local lá muito triste muito triste mesmo igual o prefeito já falou que tiver de ser feito para melhorar a segurança acredito que vai ser feito e que vão tomar as providências devidas então nós temos que estar juntos em todos os momentos né nós que defende o turismo e que brigamos aí o ano todo por causa da cota né aí no momento desse de dor de dificuldade do acidente se nós não tiver presente não tiver junto fica difícil acho que tem que estar junto em todos os momentos o que tiver de ser feito vai ser feito e o que depender do nosso mandato e nós lá em Brasília pode ter certeza que o que for para melhorar pode contar com a gente boa tarde pessoal Cristiano Girardão prefeito de Capitólio eu gostaria de iniciar a minha fala agradecendo a pessoas que foram fundamentais para que essa tragédia não fosse maior para que esse desastre não fosse maior os marinheiros das lanchas que estavam lá no local e que conseguiram sair foram pessoas corajosas foram pessoas autênticas que retornaram ao local para poder resgatar as vítimas que haviam caído das lanchas então inicio agradecendo a eles e parabenizando eles por essa atitude também ao Vanderlei que é o fiscal que estava lá no local na hora ele retornou lá como vocês podem ver no vídeo ele foi aquele rapaz no jet se vocês prestarem bastante atenção aquela ação dele conseguiu retirar pelo menos três lanchas do local e ele retornou após o acidente ajudando a resgatar também duas crianças que estavam lá no momento colocou elas no jet levou elas para outra embarcação e os demais marinheiros lá que estavam ajudando como o prefeito Serginho já agradeceu aqui todos os demais órgãos que estão trabalhando incansavelmente agradeço eles também agradeço aí todos os voluntários que ajudaram o Serginho também comentou aqui o Luiz o pessoal da Nova Capitólio o pessoal dos bares flutuantes pessoal da Lagoa Azul agradecer a todos eles pela mobilização que foi feita e foi uma mobilização muito rápida que aconteceu porque por volta de meio dia e meio nós fomos comunicados desse desastre que aconteceu foi mobilizado muito rápido as pessoas aqui do Turvo Luiz contactou o bombeiro agradecer as cidades vizinhas aí que mobilizaram ambulâncias a Santa Casa de Capitólio que além de mobilizar a ambulância mobilizaram pessoas que estavam de folga naquele momento para estarem na Santa Casa para se preparar para poder receber as vítimas agradecer também a equipe de saúde do município que também se mobilizou e veio para o local esses locais aí de resgate então foi um trabalho muito rápido onde foi possível levar rapidamente as vítimas acidentadas para as Santas Casas como eu falei de toda a região São José da Barra Piuí, Passos, Capitólio o Glória também então foi uma ação muito rápida nós estamos aí transtornados com esse desastre com isso que aconteceu que ninguém nunca tinha visto aqui na nossa região Capitólio foi decretado luto oficial ontem por três dias em solidariedade as vítimas a família das vítimas e as pessoas que se acidentaram aqui e também em solidariedade as pessoas que trabalham que vivem que moram aqui em Capitólio São José da Barra Glória Passos nossa região ela emprega pessoas aí de toda todas as cidades circunvizinhas nossas aqui então foi em solidariedade a essas pessoas principalmente as vítimas e abro aí agora para perguntas nós temos no município uma lei que regimenta o funcionamento ali dentro dos cânions a permanência de lanchas as pessoas nadarem ali a marinha tem as suas legislações dentro da sua normã que regulamenta o ordenamento costeiro então todos esses pontos aí já estão sendo trabalhados pela marinha em relação ao ordenamento e o município de Capitólio já tem essa lei há alguns anos que foi criado aí já na gestão passada para regulamentar essa utilização lá dentro dos cânions agora agora só um segundo por favor agora em relação a análise geológica a análise do que foi colocado aí como muito bem foi comentado pelo sargento Vander desde o ano passado a gente vem fazendo um trabalho em relação a tromba d'água a cabeça d'água fizemos um trabalho muito pesado esse ano em parceria com os três municípios Glória, Barra e Capitólio para que pudéssemos mobilizar os empresários de cachoeiras os empresários de lancha os empresários de 4x4 para que ficassem atentos as trombas d'água agora há uma queda de um de um de um de um paredão de pedra como eu falei como a gente nunca teve aqui no Capitólio eu acho que fica assim até acho que é injustiça querer cobrar isso daí porque assim meu pai vive aqui tem 76 anos nunca viu um desligamento de pedra desse além dele várias outras pessoas que nós conversamos pessoas então até o momento não acredito que assim a gente olhar para dentro de uma tragédia e fazer um questionamento desse eu acho que não seria não seria virtuoso acredito que daqui para frente sim a gente precisa fazer uma análise dessa porque isso daí foi uma falha de quem explora o turismo de quem não explora não acredito que seja porque aquilo ali está ali aquelas falésias estão ali já há milhares e milhares de anos essa formação rochosa que nós temos de quartizito ela tem essa característica de ter essas sendas de ter essas fissuras então assim já foram feitos vários estudos aqui já teve geólogos de vários locais do Brasil que já fizeram estudos sobre a pedra de quartizito então assim se teve se tinha algum risco acredito que deveria ter sido emitido através de um órgão superior alguém que que tivesse uma superioridade para estar emitindo esse parecer então como meu amigo Serginho falou prefeito São José da Barra amanhã nós teremos uma reunião com a defesa civil marinha polícia militar se o bombeiro puder participar também seria muito bom nós estamos preocupados agora em sentar com eles para a gente conversar traçar aí qual que será o caminho então a gente ainda não tem essa resposta agora e a nossa preocupação em atender a família das vítimas dar o suporte às pessoas que se acidentaram às pessoas que vivenciaram aquilo ali naquele momento até então a entrada lá dos quênios está interditada para que as pessoas façam o trabalho a entrada da cascatinha também está interditada por virtude de não haver ali a movimentação de lanchas nesse momento para que não atrapalhe o trabalho do corpo de bombeiros para que não atrapalhe o trabalho da defesa civil para que sejam encontrados os corpos e para que seja feita toda essa identificação então está interditado por conta dessa situação prefeito Cristiano pergunta aqui para a CNN estamos ao vivo o senhor já foi marinheiro o senhor trabalhou aqui com essas lanchas o senhor acha que é segura aquela aproximação em relação aos paledões aos quênios e se o senhor não considera seguro o senhor acha que nessa provável intervenção dá para regulamentar isso olha as lanchas devem ficar a uma certa distância e ser mais prudente então isso daí tem que ser feito através de um estudo técnico até o momento como eu falei isso daí é algo inédito que nunca havia acontecido aqui então precisa ser feito um estudo técnico e ter um parecer técnico relacionado a isso daí segundo o ordenamento costeiro que está nas normãs da marinha as áreas de banho elas não podem ter acesso de lancha se não me engano por menos de 200 metros então devido a isso daí foi colocado nesse decreto essa proibição das pessoas se banharem naquele local porque é um local onde as lanchas entram para contemplar as duas cachoeiras então tendo ali banhistas em qualquer parte que seja dentro do cânion o risco é muito grande então acredito eu não estava na gestão passada mas foi baseado nas normãs que regulamentam as áreas de banho pela marinha então a gente precisa do estudo técnico agora nesse momento a gente não consegue responder isso até que seja feita a liberação pelos órgãos competentes olha Henrique com certeza é uma tragédia a gente até o momento está tratando isso como uma fatalidade como eu disse é uma tragédia natural que aconteceu eu peço a todos aproveitando aqui em rede nacional para a gente tomar cuidado em relação às fake news em relação às informações que são postadas porque foi postada uma foto de 2012 de uma fissura essa pedra ainda está lá pessoal então assim isso daí a gente trata como uma fatalidade que realmente não estava visível como essa pedra que está lá no centro dos cânions desde 2012 com essa fissura o que eu falei a morfologia dessas pedras a gente tem sim as fissuras vocês podem andar ao entorno de toda toda a nossa região verificando esses paredões que vocês vão ver essas fissuras então dizer que foi algo já premeditado que já estava vendo que já era possível ter visto isso daí não acredito nisso Com certeza a gente está preocupado com o turismo sustentável buscando sustentabilidade não só para a Capitólio mas para toda a região São José da Barra Glória a gente já vem conversando isso desde o ano passado já está sendo traçado um estudo do turismo 4.0 englobando isso daí e a chegada da marinha em nossa região também ajudou a regulamentar muita coisa que às vezes antes não era cobrada essa regulamentação traz sim uma segurança para os turistas a gente vê nitidamente como o turista mesmo comenta as ações da marinha fazendo a fiscalização fazendo a ronda acompanhando as embarcações para ver a devida qualidade dessas embarcações para estar rodando mas nós precisamos trabalhar nisso daí sim então realmente foi um desencontro de informações porque o que foi falado foi falado referente à interdição do cânion à interdição da cascatinha devido às buscas ela foi feita pela defesa civil do município com respaldo da regional então foi feita essa interdição temporária para fazer as buscas então não foi falado em momento algum de fechamento do turismo e tudo mais eu acho que assim não é o momento da gente falar isso agora o momento é ter foco total na recuperação dos feridos ter foco total para a gente auxiliar as famílias das vítimas e encontrar aí se Deus quiser os desaparecidos sim a gente já está já está discutindo isso daí devido às burocracias da gestão pública a gente está discutindo isso daí sim obrigado pessoal o da marinha ele não pôde comparecer motivo que a gente fala a gente não pôde resgatar a gente não pôde a gente não pôde Obrigado.